Olá pessoal que acompanha os vídeos do canal Casemfilme, esse vídeo aqui é para dar a dica de qual parafuso eu uso para fazer a fixação de guias montantes e do tirante de forro drywall. Eu não estou falando dos parafusos especiais de drywall, eu estou falando dos parafusos que eu uso para fazer a fixação das guias de parede drywall no piso, na laje e também o parafuso para eu fazer a fixação dos tirantes na laje de concreto do forro drywall. É uma pergunta que é muito feita no canal, quais os parafusos que eu uso, que eu gosto e que eu recomendo. Então esse vídeo aqui é para sanar essa dúvida. Então vamos lá, sem perder tempo, para fazer a fixação das guias de parede drywall no piso, na laje eu uso a Buxa Nylon 6mm e uso esse modelo de parafuso aqui. O nome desse parafuso aqui, vocês vão achar ele como Shipbird, estou pondo na tela aí. E o tamanho dele, o modelo, pode ser cabeça panela ou cabeça flangeada. E as especificações técnicas dele é 30x4, sendo 30mm o comprimento e 4mm a bitola. É esse parafuso aqui para fixação de guias no piso e no teto e também do montante na parede, para fixar o montante na parede de alvenaria. E no caso do forro drywall, para fixar os tirantes na laje de concreto, a gente usa aí as Buxas Nylon 8mm. E o parafuso que eu recomendo para fixar os tirantes é esse modelo aqui. E também o parafuso chamado de Shipbird e a especificação técnica dele, que é cabeça panela ou também pode ser cabeça flangeada. O tamanho técnico dele é 40mm por 6mm, sendo 40mm o comprimento e 6mm a bitola. Então, para forro drywall tirante, é esse modelo aqui que eu acabei de mostrar. E lembrando a todos aí que no caso do forro drywall, para a gente fazer aí a fixação dos tirantes, além do parafuso, a gente vai usar aí uma arruela para aumentar a segurança aí no tirante, para o parafuso não ter como escapar do tirante. E para fechar aqui as dicas sobre esse tema dos fixadores, você tem que comprar sempre Buxa Nylon, 100% Nylon. Não compre Buxas de plástico ou Buxa Mista. Para a segurança do trabalho, a Buxa tem que ter qualidade total aí e ser 100% Buxa Nylon. E é isso pessoal, se gostou do vídeo aqui das dicas, deixa um like aí para ajudar o canal. Eu sempre compro aí os fixadores para ter em estoque, principalmente quando eu vou começar um serviço novo. Aí eu já vou na loja e compro lá 200, 300, pacote de 100, para ter lá o meu estoque, para poder trabalhar tranquilamente com os fixadores. A todos aí um forte abraço, muito obrigado e fique com Deus! Obrigado. 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 Obrigado.